Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Peça pro homem de floresta, a serra do outro é um carro tostar E se plantar os pés do ar, volta os passarinhos Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Peça pro homem de floresta, a serra do outro é um carro tostar O Rio Salgadinho que era tudo pra mim, salve o Salgadinho Meu Padinho Oh meu Padinho, o senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Meu Padinho Oh meu Padinho O senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Oh meu Padinho, só mais um recado Pelas capaçais, lapinhas, resais Pelos arcazão que parou em ti, a imagem do meu Padinho Meu Padinho Oh meu Padinho O senhor que tá aí bem pertinho, dê um recado por mim Quai, seu app de vídeos curtos Tchau.